Quer saber qual a diferença entre associação e seguradora? As principais diferenças estão na formatação jurídica e na finalidade de cada uma. Enquanto a seguradora é mercantilista e visa lucro em suas operações, a associação é uma entidade sem fins lucrativo e visa repartição entre os associados das despesas de eventos danosos com os veículos participantes. Análise de perfil Na seguradora, o valor cobrado é baseado no risco oferecido por cada cliente. Na associação, o valor da contribuição do associado baseia-se apenas na efetiva despesa ser rateada entre os associados. Consulta a SPC e Serasa Na seguradora, há restrição às pessoas com registro nos órgãos de proteção ao crédito. Na associação, não há consulta ao SPC e Serasa. Não há consulta ao SPC e Serasa